Começando mais um episódio da temporada de verão e hoje uma receita super especial que são dois pratos que eu adoro, ceviche e muqueca, só que juntos. Tá duvidando? Vamos pra receita! Pode ser assim como um beijinho de passarinho De uma leveza perspicaz Quando eu dou por mim, eu não estou mais tão sozinho A gente começa pelos vegetais, que vão teoricamente na muqueca Então, pimentão Tira a semente e aí tira essa parte branquinha Corta em tirinhas bem finas Com o pimentão amarelo, a mesma coisa do pimentão vermelho Tomate Pega ele um pouquinho mais verde, não pega muito maduro não Tira esse miolo do tomate, porque ele solta muita água E aí você não precisa jogar fora, é só você Corta em tirinhas também Cebola roxa, corta em julienne Você não sabe o que é julienne? Assiste aqui no card que eu ensino a cortar cebola de uma forma bem fácil, prática e rápida O que não pode faltar numa muqueca e num ceviche é pimenta E aqui eu tenho a de cheiro, tenho aqui a rabaneira chocolate, dedo de moça e a bodinho Usa a pimenta que você quiser Coloco tudo numa tigela E cara, eu quero saber uma coisa Vocês estão gostando do cenário de verão? O que vocês acham de acabar o verão e eu continuar aqui? Fazer temporada de inverno, outono? Já quero que vocês comentem, quero muito saber E também já aproveito, vocês já sabem né Se inscreve no canal, dá um like Toca o sininho pra ativar as notificações E mais uma coisa muito importante Me segue em todas as redes sociais que estão aqui embaixo também Continuando, limão Tô usando o tai chi mesmo Eu tenho um pouco de tai chi que sobrou de outra receita Tem aqui um limão siciliano que tá sem casca porque eu usei em drinks Põe a mão embaixo pra segurar as sementes Cortada de sal Deixar todos esses legumes aqui no limão, dando uma cozinhadinha Enquanto isso for fazer uma limonada de balcão, facinho e ótimo pra esse calor Tchau! 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 Você que não bebe, tá aí uma ótima dica Quase que uma caipirinha Calma gente, isso aí é uma heresia né Caipirinha é pinga, limão e açúcar Aqui é só uma limonadinha fácil, rápida e deliciosa Tomou um balde disso O peixe tá aqui e o que eu tô usando é badejo Mas pode ser robalo, corvina que é um peixe barato Tainha, que nem eu já fiz num outro ceviche que tá aqui no card também E eu gosto de pedaços um pouco maiores pra dar mais textura Cara, essa receita é muito louca porque eu tive a ideia dela num evento que eu fiz no Carnaval de Salvador E aí eu falei, pô, eu não vou fazer pra Baiana uma muqueca né Os caras são mega exigentes e tal, não tinha culhão Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu só come um precinho de peixe Hum, fresco, delícia Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma muqueca só que em forma de ceviche Que aí se eles achassem ruim, eu ia falar, pô, não é uma muqueca E aí o mais legal é que depois eu fui descobrir com um amigo meu, cozinheiro, o Ivan Acho Caro Ele já fazia isso aí também, não sei se foi antes ou depois Acho que ele que me copiou Ivan, você que me copiou Então essa é a história desse ceviche maluco de muqueca Fiz as tirinhas E aí cubos, eu gosto desse tamanho Tempere um peixe com um pouco de sal E pimenta do reino E já pode colocar aqui no caldo com os vegetais Eu gosto de colocar o peixe no final pra ele dar só uma cozinhadinha de leve E ele não perder textura Se você gosta dele mais cozido, deixa ele mais tempo nesse limão Temos polêmica agora Muqueca capixaba ou baiana? Cara, é uma briga, né? Impressionante Toda hora, ah, não sei o que Eu confesso que eu adoro as duas Mas eu prefiro um pouquinho a baiana Porque vai leite de coco E nesse ceviche também vai leite de coco E dendê Que a gente possa ver O que não viu até então Fazendo o dado Ouvindo o que Teu coração Te dá Fazendo o dado Ouvindo o que Teu coração Te dá É peruana, é capixaba, é baiana, é muqueca, é uma delícia e é verão Ouvindo o... Onze o dado